Bom dia a todos, nós hoje iniciamos o nosso dia com a graça de Deus Somos responsáveis por esse momento de oração E nós do Colégio Sagrada Família convidamos a todos Para a gente se reunir com esse momento muito precioso na nossa vida No nosso dia a dia, estar com o Senhor Momento esse que nós estamos vivendo, às vezes com algumas dificuldades Com algumas angústias, porque é o momento que exige de nós Para que nós estejamos todos acolhendo um ao outro Para viver da melhor forma possível Esse momento, às vezes, pode gerar em nós duas reações Uma talvez negativa, porque nós estamos confinados Não temos tanta liberdade para sairmos das nossas casas Fazermos as nossas obrigações Mas também pode gerar um momento que faça com que a gente tenha um olhar de confiança Um olhar de fé, um olhar de compreensão Por tudo isso que faz com que a gente reflita que seja o melhor para nós Então nós do Colégio Sagrada Família convidamos você e a sua família Para estar reunido nesse momento de oração Às vezes a gente pode pensar, mas que oportunidade que são essas Que são geradas durante esse tempo de pandemia São várias oportunidades Mas penso que uma das maiores oportunidades que nós temos É essa conscientização de nós e a importância de nós trabalharmos com a igreja Igreja é essa doméstica A minha família Da importância mais para a minha família Do estar presente, do acolher Do conversar, do diálogo De trocar essas ideias De fazer novas coisas juntos Então é um momento muito de graça Então peçamos ao Senhor Que Ele nos conceda esse momento de graça Até o Papa Francisco Cada momento Ele nos pede Para que a gente possa Estar nesse tempo de graça Viver esse tempo de graça Viver lá na nossa casa No afeto com a nossa família Na convivência e na partilha Na partilha do saber Da convivência e do amar Que cada momento nosso seja um momento rico Um momento de paz E que a gente sempre tenha esse tempo para acolher Para amar e para servir as pessoas Continuemos rezando por todos Especialmente pelas nossas famílias Pelos nossos alunos Pelos nossos colaboradores Por todas as pessoas que precisam das nossas orações Que Deus nos acompanhe e nos ilumine nessa caminhada Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Adelir Sou aqui do Colégio Sagrada Família Cascavel Estamos com o professor Carlos Que vai nos ajudar a rezar neste momento de oração Em que nós estamos em rede Momento de nos colocarmos Diante de Deus Momento de reflexão Momento de reflexão Sobre o que nós estamos vivendo Sobre o que nós estamos vivendo O que nós estamos passando As nossas dores As nossas angústias Os nossos medos E também Rezar para todos aqueles Que neste momento estão Passando por um momento De dificuldade Rezar para aquelas pessoas Que se encontram Com problemas de saúde Mas nós sabemos que para Deus Tudo tem um tempo Deus Nos mostra o tempo certo Existe um tempo Pra cada coisa Existe um momento Debaixo do céu Existe um tempo Pra cada coisa Existe um tempo Pra cada coisa Existe um momento Debaixo do céu Existe um tempo Pra cada coisa Tempo pra plantar Tempo pra colher Tempo pra ganhar Tempo pra perder Tempo pra nascer Tempo pra morrer Tempo pra chegar Tempo pra partir Tempo pra guardar Tempo pra morrer Tempo pra morrer Tempo pra chorar Tempo pra sorrir Existe um tempo Pra cada coisa Existe um momento Debaixo do céu Existe um tempo Pra cada coisa Existe um tempo Pra cada coisa Nós queremos refletir com você nesse momento de oração Sobre o capítulo 3, Eclesiástico Capítulo 3, onde traz Deus tem um tempo para cada coisa Deus nos dá o tempo de sorrir, o tempo de chorar O tempo de plantar e o tempo de colher Há um tempo de abraçar, um tempo de se afastar Há um tempo para rasgar e um tempo para costurar Os momentos de crise nos trazem dor Os momentos de crise nos trazem sofrimento Mas os momentos de crise também nos trazem a transformação Os momentos de crise é um tempo também de evolução Tempo de evoluirmos Tempo de buscarmos o nosso interior E é o que nós estamos vivendo neste momento Talvez nós, em alguns momentos, nessa pandemia Que nós estamos passando Nós não entendemos muito bem esse tempo Por que isso agora, neste momento? Talvez, quando nós soubemos que teríamos que parar tudo Nós estávamos vivendo as melhores faces das nossas vidas Talvez não E nós não entendemos por que nós temos que parar Porque isso justamente neste momento E neste momento em que nós enfrentamos sofrimento Enfrentamos dores Nós também muitas vezes questionamos Deus Perguntamos onde está tudo? Onde você foi, meu Deus? O que está acontecendo? O que se passa? Por que isso comigo? Exatamente agora Mas é neste momento de crise Neste momento Onde que nós Nos encontramos muitas vezes No fundo do poço É que nós encontramos força também Às vezes É lá no fundo do poço Que nós encontramos a melhor água Para matar a nossa sede Basta nós estarmos atentos Basta nós estarmos buscando E buscar estar atentos E buscar as coisas do alto E este momento de parar De que talvez você está Mais junto com a sua família Distante das coisas Que o afastam também Das coisas do alto Das coisas de Deus É o momento de voltar Para a sua interiorização Momento de olharmos Valorizarmos mais Aquilo que nós temos E muitas vezes No corre-corre da vida A gente não tem A oportunidade Ou talvez não para Para olhar aquilo que temos Se você parar para pensar Como a família É maravilhosa neste momento Como as pessoas Que nós amamos Nos dão força E são importantes Para nós nesses momentos Como estar mais próximo Dos nossos filhos Agora nessa parada Estar mais próximo Do nosso esposo A nossa esposa Conviver com as pessoas Que nós às vezes Convivíamos diariamente Estávamos todo dia junto Mas não percebíamos Essa importância A maravilha de termos No nosso dia a dia No nosso dia a dia Que nós vivemos Antes dessa pandemia Para a nossa correria Pelas coisas Que nós estávamos Tanto ocupados Às vezes sem nada Fazer Porque eram muitas Coisas que nós percebemos Que muitas das coisas Elas não precisavam Estar na nossa vida Talvez nós Estávamos dando Muita importância Para aquilo Que não estava Fazendo tanta falta Assim na nossa vida Buscar a iluminação É olhar Pedir os olhos de Deus Para olhar a realidade E por mais difícil Que ela se apresente Nesse momento Nós podemos encontrar sim Deus em cada coisa Em cada pessoa Em cada momento Em cada mensagem Em cada oração Que nós recebemos Através das redes sociais Aquela pessoa que às vezes Nos acorda com um bom dia Através das redes sociais Ou nós fazemos isso Com as pessoas Aquele abraço virtual Que nós damos Ao tempo de se abraçar Ao tempo de se afastar Como diz aqui No texto bíblico Como diz na música E esse é o tempo Que nós estamos vivendo O tempo de recolhimento O tempo de voltarmos Para Deus É o momento também De exercitarmos a paciência Paciência que talvez Estava tão escassa Na nossa vida E é o momento Em que nós temos Para olhar as coisas Com paciência Olhar as coisas Olhar o mundo Com paciência Olhar a minha vida Com paciência Exige um olhar Da alma Um olhar da alma Que é Ver além Das aparências É olhar E se conectar Com o divino Buscar o divino Na nossa vida E observar Que cada momento Que Deus nos dá Um momento Para cada coisa Deus dá um momento Para cada coisa Lá no Salmo 119 Diz Senhor Dá-me os olhos Os olhos da alma Para que eu possa Ver a divindade Em cada ser E nesse momento Em que nós estamos passando Talvez nós Olhamos e vemos Tudo como uma tempestade Quando nós estamos Num período De noite escura Quando acontece Uma tempestade Nós observamos Os tufões de vento Os relâmpagos Trovões Nos assustando Mas com o passar A tempestade A tempestade vai acalmando A chuva vai caindo Lentamente E nós acabamos Pegando no som No outro dia Nós acordamos Vemos os raios de luz Na nossa face Os raios de luz Uma atravessando E a tempestade E a tempestade E a tempestade passou Não sei Talvez você esteja vivendo Algumas tempestades Na sua vida Nós sabemos Que não é um momento Fácil Talvez as nossas escolas Provavelmente estão passando Com as tempestades Em nossas famílias Mas nós Precisamos pedir Para que Jesus Acalme As nossas tempestades Jesus Jesus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue a sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Oh Deus te trouxe Aqui Para aliviar O teu sofrimento Oh É Ele o autor Da fé Do princípio Ao fim De todos Seus Tormentos E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo O mundo O mundo Pode até Fazer você Chorar 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 Mas Deus Te quer Sorrindo E ainda Se vier Noites Sorrindo O mundo O mundo pode até Fazer fazer você Fazer você chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Coloca Neste momento Nas mãos de Deus As tempestades Que você está Passando As dificuldades A angústia A ansiedade A angústia Sobre o que será Do amanhã O que nós estamos vivendo Como será O futuro Jesus disse aos discípulos Quando ele acalmou A tempestade Ele disse Homens de pouca fé Vocês não têm Desse fé Colocamos Com muita fé Neste momento Todas as nossas Dores Angústias Sofrimentos Tem alguém Do seu lado Neste momento Faça o mesmo Peça para a pessoa Colocar As dores As angústias Para que Nós possamos Encontrar a paz E na passagem Do evangelho Que eu citei Para vocês Para nós Neste momento De oração Nós percebemos Que a paz Não está Nas circunstâncias Os discípulos Aprenderam Viram Que a segurança Não estava no bar A paz Não estava no bar A paz A segurança Estava Em Jesus Talvez aquela paz Que nós tanto precisamos Aquela paz Que o nosso coração Aquela paz De espírito Que nós tanto precisamos Neste momento Nós vamos Encontrar Em Jesus Chegue Acorda Diga Jesus Vem comigo Fica comigo Neste momento Que nós estamos passando Talvez a tua vida Esteja bem Esteja tudo maravilhoso Talvez Tenham pessoas Que você conhece Que Precisa que Jesus Acalme A tempestade Da vida dela E Jesus Acalma Nossa tempestade Nós Às vezes Esquecemos De pedir Jesus Acalma Minha tempestade Jesus Coloca A paz No meu coração Dá-me a fé Que eu preciso Para enfrentar Este momento Em que eu estou vivendo O mundo Pode até fazer Você chorar Mas Deus Te quer Sobvio Colocamos Neste momento Nas intenções No colo de Deus Chamamos Jesus Para cada Instituição Da nossa rede Para cada escola Cada obra Da rede Imaculada Escola Hospital Obras Missionárias Colocamos Também Cada família Que está Conosco Nas nossas Obras Cada professor Cada colaborador Colocamos Também As irmãs Neste momento De oração Para que tenham Sabedoria Paciência E paz Para guiar Essa obra Maravilhosa De Deus Na construção Do reino De Deus Neste momento E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Nosso Amém Jesus Jesus Acalma As nossas Tempestades E ainda Então, para esse dia, Deus te quer sorrindo, Deus te quer com sorriso, abra seu coração, diga, Jesus, ajuda-me a sorrir em todos os momentos da minha vida, porque eu tenho fé, tenho certeza que você está comigo a todo momento, a todo minuto, a todo segundo. Acalma minhas tempestades, acalma meu coração e dá-me a paz de que eu preciso. Amém? Amém. Esse momento da reflexão é referente ao nosso momento de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, conceda todas as graças necessárias para a gente, para a nossa família, para as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos. Também queremos convidar vocês para que na próxima terça-feira, às nove horas, a gente possa acompanhar também o momento de oração, que vai ser feito pela Escola Madrenatória de Curitiba. Que a gente faça desses momentos um momento de graça na nossa vida, um momento de confiança, um momento de mudança, de inovação. Que a gente não tenha medo de mudar, que a gente não tenha medo de confiar, porque Deus está conduzindo a nossa vida, o nosso dia a dia. Esse também é o momento de graça, momento de fé, momento de compreensão. Que o Senhor nos acompanhe e nos ilumine na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.